Fala moço moço YouTube Fala moço moço YouTube, beleza? Rairochi aqui, trazendo um vídeo pra vocês Dessa vez nós temos a seguinte situação Esse vídeo aqui Eu ia gravar amanhã e era pra ser O vídeo de comemoração aos 100 inscritos do canal Atualmente a gente tá com 121 Tá Daí era pra ser A comemoração aos 100 inscritos do canal Mas principalmente por causa que eu queria usar o sobretudo As coisas assim Só que daí aconteceu que hoje fez Um clima mais gostosinho Então eu resolvi usar o sobretudo Porque tava com calor de 30 graus antes Só que aí está a questão Ao mesmo tempo que fez frio, está com jeito de chuva Ou seja, você tem que gravar rápido Porque vai chover já já Olha que legal Então, como um vídeo especial De 100 inscritos Eu planejei Vamos fazer uma coisinha Já que a gente tá em 100 inscritos Eu quero me presentear com uma plaquinha De 100 inscritos, olha que legal Só que daí eu teria que É, não sei, as lojas que vende Placa de 100 inscritos Placa de 100 inscritos Que você coloca em E eles fazem em impressora 3D Hummm, teria muito lugar pra achar Ainda mais que aqui não tem lugar em nenhuma dessas lojas Então, eu decidi Eu mesmo fazer a O microfone tá pegando na minha cara Então eu resolvi Eu mesmo fazer Uma plaquinha de 100 inscritos Daí eu resolvi fazer uma plaquinha de Papelão, né? Porque todos ganham no começo Vai do papelão Depois vai pra prata E depois pro ouro E depois pro diamante Mas é isso Eu já tenho aqui o modelinho mais ou menos pra fazer É uma coisa mais ou menos assim, ó Eu provavelmente vou estar passando uma imagem na tela mais bonitinha Do que eu vou fazer E é isso Vamos lá Vamos pra nossa área Pra fazer Essa plaquinha Antes que chova Porque eu não quero que chova Ainda É Mas Pra nos ajudar hoje Eu quero chamar um convidado Agora Então Tá certo Vou chamar ele aqui Então estamos aqui Com o nosso cameraman Que prefere não revelar seu nome Mas na verdade ele é o Puppy Ou o It's Puppet Ou sei lá O carambaquato que ele tá usando de nome atualmente Ô Cameraman 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 Reto Ordem Isso aí Aí a gente tá com ele aqui Agora a gente vai pra nossa areazinha lá O nosso O nosso áudio vai mudar Eu tô olhando pra cá Eu tô olhando pra cá ainda também, né Mas mesmo assim Eu tô Deixa eu olhar pra cá É certo Tô olhando pra cá Aí a gente vai lá pra nossa área Pra gente fazer a nossa plaquinha De 100 inscritos Então vamos lá Vamos lá Vai ter uma mudança de áudio Porque eu não tenho um microfone igual esse aqui Que esse aqui tá conectado no computador Vai ter que ser pelo microfone do celular E é isso Lembra de não colocar Lembra de não colocar o dedo em cima da câmera Do microfone do celular Que é por aqui, ó Tiago Tá Chegamos aqui agora A gente vai fazendo as plaquinhas Eu resolvi fazer aqui na área Porque é o lugar mais fácil livre que eu tenho E pra poder cortar as coisas E fazer essas coisas tudo E é isso Vamos lá fazer E você sair daqui que eu não preciso mais de você Tchau Tchau Bom Agora a gente já tá tudo prontinho aqui Com o tripézinho aqui na frente Pra poder cortar as coisas, né E depois a gente vai cortar as coisas Não vai pra cima do rosto Eu vou dar o prazer Tirar essa máscara Colocar... Deixar meu óculos mesmo Vai Por favor Pra um dor de cabeça E vamos cortar as coisas aqui Tá, já está tudo certo agora Tudo pronto aqui E vamos começar a cortar as coisas aqui, né Só comentando Um pequeno comentário Que... Vai ser desse tamanho aqui Por causa que... Inclusive essa coisa da placa Uma ser maior que a outra, né E pelo que eu pesquisei Eu não consegui achar o tamanho da placa De mil inscritos De um milhão de inscritos, na verdade Mas sem mil inscritos Eu consegui achar E ela é doze por legados Por dez, mais ou menos Menos de dez E dá cerca de... Trinta por... Vinte e cinco Por aí Daí eu quis fazer um tamanho menor Daí eu decidi fazer vinte por... Vinte por quinze Só que por algum motivo Se você for ver aqui No... Coisinho que eu fiz Ele ficou... De... Ficou quatorze por... Quatorze e pouquinho Por... Dezessete Mas... Ok Sem muitos problemas Que... Sem muitos problemas, né Vamos começar então a cortar Tá Eu dei uma agitadinha aqui na câmera Pra ver se fica melhor Tá ruim ainda pra caramba Pra mim ver aqui Só que... Viu é que segue E... Vamos lá, né Vamos cortar então as coisas aqui E fazer... Começar o processo de criação dessa coisa Vamos lá Cortei o pedaço aqui que tava faltando Temos aqui... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Pera... Um... Dois... Três... Quatro... Três... Sete camadas Deve dar Eu acho que dá Vamos ver Agora já tá de noite Então... Eu vou deixar pra amanhã Amanhã a gente vê O que vai dar A gente terminando esse coisinho aqui Vamos lá É... Então... É... Já é outro dia Outro dia que eu tô aqui gravando As coisas da plaquinha E hoje era o dia que era pra eu... Terminar a plaquinha Eu terminei Só que só quando eu terminei Que eu percebi que eu esqueci de ligar o OBS Eu fiquei cerca de um... Eu só... Eu só gravei o Audacity Eu só liguei o Audacity Eu esqueci de ligar o OBS Eu fiquei uma hora e pouquinho gravando Terminando a plaquinha Colocando as coisas por cima É uma tristeza, hein? É uma literal tristeza Mas... Tamo com ela aqui Deixa eu pegar aqui Tamo com ela aqui, ó Aí bonitinha Vem de plástico É... Tá feito aqui Eu fiz as duas coisinhas aqui atrás Eu coloquei... Não, plástico Que é de papelão E... Eu coloquei um papel aqui na frente Eu tava planejando três formas Tinha três formas que eu pensei De que eu podia colocar aqui Inserir o YouTube O nome do canal As coisas assim Não tá aparecendo direito eu acho Não sei Olha aí Tá meio desfocado Mas... Acho que dá pra ver Então Tinha três formas que eu pensei Que eu podia colocar Eu podia Imprimir Uma folha transparente com o nome As coisas e colocar por cima Recortado Mais preguiça E eu não sei se tem Folha transparente aqui na minha cidade Depois Eu pensei A gente pode pegar uma folha que não pegue tinta Imprimir o nome Com a tinta toda exposta Depois grudar como se fosse uma espécie de tatuagem Uma espécie, sabe? Essas coisinhas Mas... É uma coisa muito complicada também Eu senti preguiça E daí Eu fui pra... Tarefa... O mais fácil que eu achei Que era Imprimir um papel por cima Só que daí Eu tive uma ideia legal Por quê? É... Normalmente Essas de placas de Youtube Que é assim Essas placas de um milhão De mil... De cem mil Que é assim Elas tem o que chamam Pelo que eu pesquisei Elas... Tem uma textura de... É... Brushed Iron Brushed... Brushed Metal Que é... Metal escovado Tem toda uma texturinha de metal escovado Então o que eu pensei Vou pegar uma textura de... Browse escovado Colocar o nomezinho aqui E colocar por cima com cola mesmo E foi Olha que bonitinha aqui Olha que bovinha Olha que bovinha Pequenininha Mas bonitinha E é isso Estamos aqui com a plaquinha 100 inscritos Eu acho que eu tô ainda com 100 inscritos Deixa eu ver Tô com 121 Olha que legal Vou colocar aqui a Lumini Olhando pra Lumini de novo Que eu gosto E é isso Estamos com plaquinha de 100 inscritos Chegamos a 121 inscritos do canal Uma marca Que... Pra muita gente É meio que... Um momento que ela percebe Uou... Tá dando certo Vamos continuar Vamos continuar a fazer vídeo Vamos... Progredir o canal Continuar esse canal Vamos fazer essas coisas E é mesmo comigo É... Esse presentinho aqui Que eu mesmo fiz Mas é um presentinho mesmo assim Pra mim mesmo Um presentinho que eu dei pra mim mesmo É meio que uma coisa que vocês também Considerem presenteados com essa plaquinha Porque se não fosse por vocês se inscreveram Eu não teria feito isso aqui É... É isso... Eu não sou muito bom com agradecimentos Mas... Obrigado a você que se inscreveu É... Que compartilhou os vídeos Que viu os vídeos Mas... Esse presente aqui É dedicado a vocês É isso... Não tem muita coisa a falar Porque... Como eu falei Eu não sou muito bom com... Agradecimentos É isso... É... É... Só deixando claro aqui Por causa que pediram pra eu... É... Dizer o nome deles Obrigado também aí A Vitória Ao Jonathan E ao Luiz Que... Quando eu tava com 97 inscritos Eles... Decidiram... É... Divulgar o canal... Meu canal em massa pros amigos deles lá E aí... Por causa disso que tá com 121 agora É isso... Obrigado por vocês três aí Pronto... Já... Agradeci Como vocês pediram pra eu agradecer É isso... Bom... É isso... Até o próximo vídeo e... Falou... Tchau... Tchau...